Rapaziada, é o seguinte, já vou mostrar pra vocês aí a minha reação do jogo, o meu pós-jogo, o que eu achei, mas já vou adiantando, o vídeo não tá igual aos outros, essa merda tá mal produzida, beleza? Tá com, mano, com a iluminação toda cagada, com o áudio todo cagado, porque eu não tive tempo, eu não tô tendo aqui condições, tá, mano? Como é que tá a situação aqui? Condições de gravar, eu tô passando mal, tô com dor de cabeça, tá todo mundo comemorando na sala ainda, e é isso. Ou eu solto o vídeo assim, ou não tem vídeo, eu preferi soltar o vídeo assim. Então, um beijos, aproveitem aí, porque tem a minha reação, mesmo com a qualidade merda, não gosto de trazer vídeo assim, mas é o jeito, tá? Porque, enfim, é uma ocasião especial, então dane-se, dane-se a qualidade, irmão, pô, vocês querem um conteúdo, né? Então é isso, beijo. Vamos, 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 vamos. O colossal clube de regatas do Flamengo está classificado, beleza? Beleza? Irmão, o Flamengo, meu Deus do céu, eu tô passando mal de verdade, mano, eu tô com a minha pressão baixa, eu tô com dor de cabeça, puta que merda, velho. Irmão, foi o jogo mais maluco desse ano em termos de emoção. Cara, que final de jogo dramático, realmente a frase define o Flamengo, né? Se não for sofrido, irmão, não é Flamengo, não tem jeito, não tem jeito, cara, o que esse time me faz passar, cara? Assim, eu só tenho duas certezas nessa vida. A morte, e que essa morte vai ser responsabilizada pelo Flamengo. Eu nem sei o que eu tô falando, mas o meu português tá bugado aqui. Cara, que jogo terrível do Flamengo, que jogo tenebroso, e eu todo vídeo, eu venho aqui e falo a mesma coisa, né? É o pior jogo da temporada, mas é porque a cada jogo que passa, é o pior jogo da temporada. A diferença é que hoje a gente se classificou, essa é a diferença. Hoje, com o resultado criado no melhor jogo da temporada que a gente fez, no primeiro jogo, no Maracanã, semana passada, a gente conseguiu a classificação, porque, irmão, foi tenebroso o que aconteceu hoje. O Palmeiras amassou o Flamengo, tá? A gente foi salvo pelo Matheus Cunha, que operou alguns milagres, tá? E salvo pela trave, salvo pela sorte, pelos poderes do Zico, pelo não sei o que aconteceu, irmão, que o Palmeiras não empatou e não virou. Empatou, mas o gol bem anulado, né? E eu não sei o que aconteceu. Já vou falar sobre a arbitragem, tá? Não é porque a gente passou que eu vou ficar calado, não, tá? Já vou falar sobre essa arbitragem vergonhosa do Daronco e dos seus companheiros ali de arbitragem, tá? Do VAR também. Enfim, cara, a gente contou com a sorte hoje, com a incompetência do Botafogo, ó, inclusive o Botafogo caiu pro Bahia, hein? Lembrando, o fogão caiu pro Bahia. Enfim, segue o baile aqui. E o Fluminense tava até agora caindo pro Juventude, então não sei se confirmou isso ainda, não. Mas, enfim, cara, que jogo terrível. Cara, o Palmeiras atropelou o Flamengo os 90 minutos. Cara, o Pedro não jogou nada. O Gerson tentou ali, mas, cara, mano, o Gerson chegou no final do jogo completamente sem perna, tá? O que o time do Flamengo teve que correr atrás da bola foi brincadeira. O Luiz Araújo, mal no jogo. Enfim, aí o Tom Lucas, mal no jogo. Cara, todo o sistema defensivo do Flamengo, mal no jogo. Cara, mano, Fabrício Bruno tomando drible pro Rony, tá ligado? Assim, eu já cansei de falar do Alan. Eu não sei como que o Alan passou numa peneira pra virar jogador de futebol. Cara, não sei como que, juro. Assim, como que o Alan fez a peneira e falaram? Ah, passou. Eu não sei como que isso aconteceu, tá? Pulgarra, meio desligado também no jogo. Enfim, o time do Flamengo desligado, Arrascaeta apagado. E o Palmeiras completamente ligado nos 220, meu parceiro. Só não empatou e só não virou porque Deus não quis. Simples assim, tá bom? E agora falando um pouco sobre arbitragem, tá? Agora eu vou incorporar um pouco o Abel Ferreira aqui, esses chorões do Palmeiras. Foi o esculacho, né? O penalti não marcado em cima do Gerson no primeiro tempo, um pisão em cima dele. Mas até aí, tranquilo, tá? Discutível, interpretativo. E a mão do Murilo? E quando o Murilo resolveu jogar vôlei? Me diz aí. O Murilo resolveu jogar vôlei de manchete, tirou a bola dominada do pé do Pedro na pequena área e nem pro VAR o daronco foi chamado. É uma vergonha. Assim, é uma vergonha. No primeiro jogo, o Veiga não foi expulso. E no segundo, dois pênaltis não marcados. Um discutível, o outro claro. Ah, mas e o gol do Palmeiras anulado, irmão? Impedimento bem... Porra, assim, se você olhar pra imagem, olhar as linhas traçadas e falar que o gol foi mal anulado, ou você é cego, ou você é clubista, ou você tá brigando contra a imagem, tá? Pô, então agora você tá conseguindo ver algo que o ser humano não vê. Só você enxerga, entendeu? Você tá querendo distorcer a imagem, a realidade. Enfim, Flamengo classificado, jogo de Copa, jogo de Copa do Brasil, jogo de Libertadores semana que vem. Não se joga, irmão. Se ganha, se classifica. Copa é na raça. E foi na raça. Mas é mais um daqueles... Se classifica, mas não convence, né? Dá nem pra falar vence, mas não convence, porque a gente perdeu o jogo, né? Se classifica, mas não convence. E domingo, enfim, final de semana, tem Flamengo e Palmeiras. E aí eu quero ver. Se entrar igual entrou hoje, vai perder mais três pontos. Agora, se entrar igual entrou quarta passada, aí a gente amassa o Palmeiras. Enfim, é isso. Flamengo classificado. Cara, enfim, mano. Vai ser um vídeo completamente sem produção aqui, sem nada. Eu só vou gravar, postar. Dane-se. Eu tô cansado. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô com pressão alta. Vou deitar. Vou dormir. Um beijo a todos. E o maior alpassou. Colossal clube de regatas do Flamengo está nas quartas de final, meu parceiro. Um beijo. Desliga a merda. E aí... E aí... E aí...